Aí abelha aqui, marmelada aqui do seu André aqui, meliponado quequê, lagoa paraíba Ela tá cheia já, ué Ela tá com dois módulos, esse módulo deve ter uns dois Só ver de leve Pode abrir Olha o pólo dela subindo aí, tá cheio de pólo de pólo Tá bonito aqui, eita, já grudou na minha orelha Olha o cheiro soltando aí Olha que cheiro, ué Depois dela soltar esse cheiro Que cheiro, é cheirosa demais, ué Eita, já tô grudando na minha orelha aqui